Meu marido não conversa mais comigo, eu não sei o que fazer, a gente sempre foi tão companheiro, tão próximo, a gente se divertia junto, mas agora parece que a gente não tem mais nada em comum a nossa filha. Ai que difícil né? Vamos comigo conversar no banheiro feminino? Olá, eu sou a Mônica Romero, estou muito feliz de ter você aqui comigo, bem-vindo ao meu banheiro feminino, nossas conversas mais íntimas e sem interrupções acontecem por aqui. E é por conta disso que eu chamei você, para a gente bater um papo sobre não ter mais conversas com o marido, meu Deus. Quantas vezes, né, a gente se sente sozinha no meio de uma multidão ou sozinha dentro da nossa própria casa com a nossa própria família? Eu costumava muito falar para o Flávio que assim, Flávio você sai para trabalhar e você conversa com pessoas, sabe de outras coisas, estuda outras coisas, na hora do almoço sempre tem um papo descontraído, uma coisa mais legal para acontecer. E quando chega em casa você está cansado, você quer assistir televisão, comer, dormir, mas eu não, eu estou ali na função. Eu estou dentro de casa, eu tenho convivência com meus filhos, às vezes eu tenho até uma pessoa que me ajude aqui em casa, mas nada que me leve para o mundo fora daqui. E quando chega em casa eu louca para conversar, nem que seja sobre o sorriso do meu filho ou um problema que eu tive acessando o site do banco, qualquer coisa. Isso não demonstra um pingo de interesse. Parece que eu estou mais te estorvando do que a gente está num casamento legal. Só que para a gente se casar, dizer sim, o que acontece? Claro, né, a gente está falando aqui nos ocidentais, porque eu vi uns vídeos lá do sobrevivendo na Turquia. Gente, que choque cultural, né? Mas não, estamos falando das brasileirinhas mesmo. E o que acontece é que quando a gente vai casar é porque a gente tem muita afinidade, a gente gosta da conversa, a gente se diverte um com o outro, a gente faz coisas legais e a gente é feliz junto e a gente vai fazer uma família incrível e se divertir para caramba. Só que não. De repente, você está sozinha, se sentindo sozinha, desamparada. Às vezes tem relação, às vezes nem tem relação até isso, ficou para trás. Às vezes o marido se sentiu trocado pelo filho, ficou enciumado, tomou uma distância. Às vezes você se entreteve tanto com o filho e também tomou uma distância dele. Ou vocês perceberam que tiveram um filho, mas não perceberam que a vida mudou, a rotina mudou. O que vocês faziam antes de ter filhos era uma coisa, dependia só de vocês dois, vocês estavam afim, vai. Hoje não, hoje você pode parar para conversar, o filho chorou, você vai parar também? Ou senão você só tem aquele papo sobre os filhos e aqueles papos deliciosos que vocês tinham antes ficaram para trás. Você já parou para perguntar para ele, para você, ou numa conversa franca, que eu falo que eu sou assim sempre a favor do diálogo, né? Mas naquela conversa franca, e lembra, qual que é a regra da conversa franca? Eu vou te ouvir e você vai me ouvir. Eu vou me esforçar o máximo para entender o seu ponto de vista e você vai se esforçar o máximo para entender o meu. E a gente só finaliza essa conversa quando chega em um acordo. Sem acordo não tem finalização de conversa. A gente pode estar aí fazendo, vamos concluir amanhã. Vamos pensar um pouco e concluir amanhã, todo direito. Mas a conversa não se encerra sem uma solução. Essa é a técnica que eu uso aqui em casa e tem funcionado muito bem. E o que a gente tem que fazer nesse momento que a gente descobre que as coisas estão perdidas, é tentar redescobrir qual é a nova rotina de vocês. Antes vocês gostavam de sexta-feira sair do trabalho, encontrar um barzinho, tomar uma cerveja para dar uma risada e falar do chefe antigo, do chefe novo, daquele colega de trabalho divertido, daquele que é o Mala. E hoje não, você está de licença ou parou de trabalhar por conta dos filhos, eu parei de trabalhar fora. Eu fui até voltar, começar a trabalhar com a Manac e a Larissa tinha seis meses. Eu tinha já uma temporada sem trabalhar fora. Não só isso. Eu trabalho dentro de casa. Então, a rotina da minha casa é o que me consome. O mundo exterior, a conversa com os amigos, é uma coisa que rariou por conta de eu ter meus filhos para tomar conta, meu trabalho dentro de casa, sem ter colegas de trabalho, às vezes, para dar aquela risada, contar uma piada. Ou até para uma treta também, que às vezes acontece e a gente também gosta de conversar com o marido com isso. Mas agora, você tem filho. O que une vocês, além da família? Quais são as afinidades que você tem? Porque você não é só mãe do filho e ele só pai do filho. Vocês são homem e mulher. Ou mulher e mulher. Ou homem e homem. Na verdade, são duas pessoas. O que une vocês? O que vocês gostam? Ah, eu adorava ir para barzinho, mas não rola mais. Tá, não tem barzinho. Não pode tomar uma cerveja em casa? Ou assistir um filme junto? Ah não, filme não tem conversa. A gente precisa conversar. Ah, ok, então vocês não podem cozinhar juntos, que foi um prazer que eu, Flávio, a gente descobriu. Que a gente gosta de fazer isso, e aí depois dos filhos. Então, o mais importante é vocês tentarem encontrar, nessa nova vida que vocês têm, o que mais que vocês têm em comum. Vocês já podem ter respeito, vocês têm amor, vocês gostam da presença um do outro, mas a conversa não está rolando porque alguém está com falta de interesse em alguma coisa. Talvez ele tenha que se esforçar mais para te ouvir. Talvez você tenha que se esforçar mais para poder ouvi-lo, entender também que ele pode estar passando por problemas que ele não quer trazer para você, para você não ter essa preocupação. Mas vocês só vão descobrir conversando. E não só conversando, hein? Tentando descobrir o que vocês gostam de fazer juntos. E não é uma descoberta rápida, não é uma conversa fácil assim. Ah, eu gosto disso. Eu, Flávia, a gente começou essa descoberta do que a gente gosta de fazer junto, porque realmente a gente quase não conversava. Aí eu ficava com raiva, porque eu ia para a casa da minha mãe no interior com o Flá e ele contava um monte de coisa do trabalho para o meu pai. E aí que eu ficava sabendo coisas do trabalho e falava, por que você não contou para mim? Por que está acontecendo isso e eu estou sabendo que eu ouvi você conversando com o meu pai? Por que você não me conta? Ah, não, nossa, achei que eu tivesse contado, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, repara. Era uma pauta que a gente podia ter conversado. A gente podia ter sentado um dia para tomar café da manhã e você ter me contado isso. Mas não, você ficou quieta, eu fiquei quieta e acabou. Então eu e o Flávia, a gente teve um período nebuloso em que eu estava pegando no pé dele pelas coisas que ele não compartilhava comigo. E ele estava meio que pouco interessado, porque minha vida era sempre mais ou menos a mesma coisa. Então eu não estava tão interessado e ele tinha os problemas do trabalho que ele não queria compartilhar e a gente estava com problemas também financeiros na época e esse estresse todo consumindo a nossa mente e a gente não olhava um no olho do outro para conversar. E foi quando a gente resolveu ter essa conversa, esse diálogo aberto, da gente tentar entender quais são as coisas que a gente gosta de fazer junto, o que a gente quer fazer junto. E calma, tá? Você pode descobrir o que você gosta hoje e daqui a um ano não ser mais. Então você tem que estar sempre redescobrindo as coisas que chamam a atenção de vocês dois, as coisas que vocês dois começaram a gostar, as coisas que você acabou de descobrir. Por exemplo, eu falei, o Flávia a gente adora ver séries, a gente conta em que não sei. Não deu, vida corrida, Flávia estudando, criançada também, consumindo o nosso tempo. E a gente parou. E para a gente era importante jantar com as crianças. E agora deu tempo, as crianças jantam antes da gente ir. E quando ele chegar do trabalho, eu vou lá e janto com ele. E a gente janta assistindo televisão, vendo lá a série que a gente gosta, porque as crianças não podem jantar na frente da televisão. Bom, eu sou uma boa mãe, mas faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E aí a gente senta na frente da TV, e a gente janta, e a gente assiste aquilo que a gente gosta. A capa de comer, mãozinha dada. E aí, quer, sei lá, quer um picolé, quer fazer alguma coisa. E a gente volta para o quarto conversando, e falando sobre a série que a gente curtiu. O que você acha? O que será que vai acontecer? Ou sobre um filme, filosofa sobre o filme. Ou se não é sobre o filme, eu conto alguma coisa do meu dia, ele conta alguma coisa do dia dele. Mas demonstre interesse quando ele falar. E peça para ele se interessar por sua vida também. Vocês têm vidas separadas, fora de casa. É saudável vocês terem algumas coisas diferentes que ele faz e você não é saudável. Às vezes ele gosta de jogar bola, você gosta de, sei lá, fazer unha também. É uma coisa que toma um tempo, que fica fora de casa. É importante, é saudável tudo isso, mas é muito importante que vocês tenham assuntos. Que vocês se interessem por que um ou por que o outro conte. E se você não está se interessando por nada, nem ele, está na hora de vocês redescobrirem o que pode ser interessante para vocês dois. O trabalho dele pode ser um saco para você. Mas se ele tem alguma coisa importante para falar, tenha paciência e ouça. Mas se você quer também ter outras coisas, crie em outros assuntos, outros hobbies, outros amigos. Porque ter novos amigos é engraçado. Porque quando a gente tem amigos novos, a gente revive várias histórias e conta várias histórias do casal. De compartilhar mesmo, de espelhar. Ah, nossa, teve uma vez que aconteceu isso com a gente. Ah, teve uma vez que aconteceu aquilo. E esse reviver também histórias antigas, traz uma paixonite ali, que estava guardadinha no coração e voltou. Então, de repente, que chamaram mais pessoas para conversar com vocês. Pode ser uma coisa incrível para vocês voltarem a anotar um ao outro. Acontece bastante, é bem legal, é bem legal mesmo. Do mesmo jeito, que também é muito interessante, é muito legal, se vocês conseguirem tirar um tempo para vocês. Ah, mas meus filhos não deixam. Eles não precisam ficar com alguém. Esse tempo para vocês pode ser na sua casa. Eu falava, a gente faz isso cozinhando, porque a gente gosta. Ou depois, se as crianças vão dormir, que a gente vai assistir uma série nossa. Durante o dia que as crianças estão acordadas, final de semana, a gente faz coisa com as crianças. Mas depois, é o momento meu e dele. A gente precisa disso. Porque se eu não me conecto com o Flávio, se o Flávio não se conecta comigo, a gente se distancia. A gente precisa disso. A gente percebe o quanto é importante o tempo que a gente dedica um ao outro. Você lembra, né? Mais importante que dinheiro, mais importante que poder, que sucesso. O seu tempo. Você não pode vender. Você não pode recuperar. Você só pode doar ele para alguém. Então, quando você for doar para a pessoa que está do seu lado, doa a dignidade. Presta uma atenção. Faz disso de uma coisa legal. E peça para ele fazer a mesma coisa também. Sem diálogo, geralmente a gente não chega a uma solução. A gente vai ter que conversar, e conversar, e conversar de novo. E às vezes reconversar, porque aquele combinado que fez a primeira vez não deu certo. Mas se vocês estão afim, e eu falava assim, a gente tem uma certeza, a gente quer estar junto. A gente quer estar junto. A gente se ama. A gente tem nossas diferenças, mas a gente quer estar junto e a gente luta por isso. Então, a gente pratica muito o conversar e o tentar reencontrar coisas novas. Ai, quebra-cabeça também é demais. Já vai uma dica. Eu falava, a gente adora. Monta quebra-cabeça, vai batendo papo. Quando a gente monta quebra-cabeça, parece que a gente tira tantas outras coisas da nossa mente, sabe? É engraçado. Quebra-cabeça é uma terapia maravilhosa que a gente faz. A gente senta junto, vai conversando, colocando peças. E o Lucas e o Larissa já entraram também no meio dos quebra-cabeças. Montam com a gente. E são danados pra montar, hein? E são danados pra montar, hein? Olha que nada boa. A gente compra de 1.500 peças, de 2.000 peças. Deixa numa mesa que não atrapalha, porque é um bistrôncio. Ou se não, eu ainda não fiz isso. Mas tem gente que pega como se fosse um isopor ou uma tábua pra montar em cima. Aí pra liberar a mesa, você tira essa tábua. Porque senão você fica com espaço ali tomado, né? No caso. Mas, enfim. Procura coisas que você acha que pode despertar interesse. Coisas em comum. Coisas que vocês gostam de fazer juntos. E quando vocês gostam, os acontecimentos que vocês compartilham ali, eles acabam virando pauta. Virando conversa. Virando coisas pra rir. Coisas pra lembrar. E aquela coisa ruim que aconteceu hoje pode ser a coisa engraçada de amanhã. Então não encarie tudo. A ferro e fogo. E eu desejo muito, muito, muito que essa falta de diálogo. Que essa falta de conversa. Que essa falta de interesse entre vocês faça parte do passado. Mas luta pra isso, tá? Luta pra isso. As coisas não acontecem sozinhas. É importante que a gente se dedique também. Nosso relacionamento. Do mesmo jeito que a gente se dedica pra ser mãe. A gente se dedica pra ser amiga. Você acha que é fácil ter amizade? Você acha que é fácil? Não. Você tem que ligar. Tem que saber como é que tá. Tem que se interessar pela vida da pessoa pra ela ser sua amiga. Você tem que tirar um pedacinho ali na sua agenda pra encontrar com essa pessoa. Pra bater um papo. Pra ligar pra ela. Pra falar. E aí, tá tudo bem? E contar uma coisa ou outra. É uma dedicação. Amizade é uma dedicação. E o relacionamento muito mais. Porque no relacionamento você não divide só a coisa boa, não. Tem a coisa ruim ali também. Tem você de mau humor. Tem ele de mau humor. Tem você acordando toda descabelada com bafo. Tem ele acordando todo descabelado com bafo. Tem tudo. O relacionamento tem tudo. Só que ao invés de você se pegar nele acordar com bafo. Por que você não repara na hora que ele foi dormir que tá de banho tomado? Cheirouzão. Ou quando você tá toda produzida porque você vai sair pro shopping. Então a gente tem o nosso olhar treinado pra enxergar as coisas boas. Faz toda a diferença também. Inclusive pra gerar assunto. Conta depois se deu certo com você. Se o papo foi saudável. Se o papo foi legal. Se vocês chegaram a conclusões ou ainda deixaram pra tomar mais pra frente. Se vocês vão arriscar novas coisas. Ou se você tem novas técnicas pra contar pra mim. Não esquece de chamar Cudi. Te vejo no próximo vídeo.